Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da SmartFed referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui pela base anual, vamos comparar o terceiro trimestre 2022 com o terceiro trimestre de 2023. Vamos lá. Margem EBITDA estava em 42,4%, passou para 46,7%, um ganho de 4,3 pontos percentuais. Margem bruta de 32,5 para 40,1, avanço de 7,6 pontos percentuais. E a margem líquida de 1% para 5,5, ganho de 4,5 pontos percentuais, margens boas. Vejamos agora a receita líquida passou de 766 mil para 1 bi, ganho de 42,1%, muito bom. Lucro bruto 249 mil para 436, avanço de 75,4%, excelente. EBITDA 325 mil para 508,9, ganho de 56,6% e o lucro saiu de 7,8 mil para 60,2 mil. Muito bom aqui, avanço de 669,5%. Observando aqui na base anual, os números estão muito bons, excelentes. Vamos ver na base trimestral agora. 2T23, segundo trimestre de 2023 contra o 3T23, ok? Vamos lá. Margem EBITDA passou de 66,4% para 46,7%, uma perda de 19,6 pontos percentuais. A margem bruta de 40,1, leve ganho de 0,1 ponto percentual e a margem líquida de 25% para 5,5, uma perda aqui de 19,4 pontos percentuais. Já a receita líquida teve uma leve variação aqui de 4,5%. Passou aqui de 1,1042 para 1,1089, ok? Leve ganho aqui de 46 mil, né? Leve em relação aos bilhões aqui, né? 4,5% a mais, excelente. Lucro bruto passou de 416,7 para 436,7 mil aqui, um avanço de 4,8%. E EBITDA saiu de 691,8 mil para 508,9, um ponto negativo, queda de 26,4% de EBITDA e o lucro aqui saiu de 260 mil para 60, uma queda de 76,8%. Na base trimestral, os números estão um pouco mistos, né? porque nós tivemos perda de margem líquida aqui, queda bem brusca de margem. Passamos aqui um leve ganho de receita que foi excelente, esse é um ponto bastante positivo, porém, né? Queda de EBITDA aqui acabou sendo bastante acentuada aqui, bem negativa e a queda do lucro também, né? Então agora estamos aqui empatados, né? Com a base anual excelente e uma base trimestral aqui mista. Vamos ver os 9 meses para ver se desempata. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube para o algoritmo encontrá-lo. Vamos continuar. Margem EBITDA aqui passou de 37,5% para 53,9, um ganho de 16,4 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 29,4% para 40,3, um ganho de 10,9 pontos percentuais e a margem líquida de menos 6,7% para 12,9%, um avanço de 19,6 pontos percentuais. Excelente. Receita líquida de 2 bi para 3,1, muito bom, avanço de 49,9%. Lucro bruto 611 mil para 1,2 bi. Excelente. Dobrou aqui 105% a mais e EBITDA de 779,6 mil para 1,6 bi. Um avanço de 115%. Muito bom. E saímos do prejuízo líquido aqui de 138 mil para um lucro de 403 mil. Excelente. Avanço aqui de 541,8 mil. Muito bom. Então, aqui nos nove meses, os resultados estão muito bons. Nós vemos avanço aqui. Excelente. Parabéns. Porém, é importante entender que nós estamos vendo avanços. Porém, a ação ainda pode estar um pouco cara com base em indicadores. Ela estreou lá na IPO valendo bastante. Ela precisa recuperar, porque ela estreou. Estava cara aqui quando ela estreou. Vale lá os 32, 33 reais. E aí veio a Selic. A Selic derrubou realmente bastante o mercado, fuga de investidores. E história que nós já conhecemos. Então, ela está passando a dar lucro agora para compensar prejuízos do passado e o fato de ela ter estreado lá valendo muito também. Então, ela precisa agora dar lucro para encontrar aí, né? A gente vê alguns indicadores. Por exemplo, aqui o PL, que é um PL elevadíssimo. Já vamos chegar lá no PL. Porém, quando ela está com um PL bastante elevado, isso acaba dificultando aí o crescimento do valor das ações, né? Já vamos chegar lá. Mas, observando aqui, então. O lucro por ação no 3T23 ficou em 10 centavos. O lucro por ação nos 9 meses de 2023 está em 69 centavos. E o lucro por ação nos últimos 12 meses está em 77 centavos. Valor da ação aqui, 22 reais e 91 centavos, utilizado para os cálculos. PL 12 meses, 29.71. Um PL bastante elevado, que pode indicar que a ação esteja cara, ok? Por isso que é importante a gente ver a empresa aumentando receita, dando lucro. Porém, ela pode estar compensando aí, né? Uma alta que já existiu em relação ao valor da ação. Podia já ter estreado cara ou talvez ainda estar cara ainda. Então, ela precisa lucrar mais para que a ação fique mais, um valor mais coerente, não fique muito elevado, né? Muitas empresas hoje em dia que estão dando lucros excelentes, estão trabalhando com um PL, estão com um PL abaixo de 10 na bolsa. Então, eu acho que um PL acima de 20 é um PL elevado. E se o PL ficar muito elevado, acaba criando bolha ali, né? Porque a diferença entre o valor da ação e os lucros, os resultados que a empresa está trazendo, acaba ficando ali não muito coerente. Por isso que é importante não só observar lucro, não só observar a receita. É importante saber determinar se a ação está cara ou barata, né? E o lucro por ação aqui de R$0,77, eu acho que é um lucro baixo, ok? Eu costumo aí achar interessante um lucro por ação últimos 12 meses acima de R$1, ok? Esses fatores podem limitar o crescimento da ação. Estou feliz de ver a empresa crescendo, gosto muito da empresa, porém, na bolsa temos que avaliar números, não os nossos sentimentos. Aqui é uma empresa incrível, gosto bastante, mas temos que avaliar os números. Já o PVP aqui está em R$2,85, com valor patrimonial por ação aqui de R$8,04. Quer dizer que nós estamos pagando R$22,91 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$8,04. Ou seja, o múltiplo aqui é R$2,85. Aqui eu não vejo tanto problema em dizer que se está caro ou barato, por quê? O patrimônio, o maior patrimônio da empresa são os alunos. Então, quanto mais alunos, mais a empresa aumenta a receita e mais aumenta o lucro. Só que o aluno não está contabilizado aqui no VPA, no patrimônio da empresa, porque o aluno é a fonte de receita da empresa. O maior patrimônio, obviamente, e a fonte de receita. Porque ela pode alugar lá um prédio, alugar um salão, montar uma nova academia, e não necessariamente o salão ali, o local, o ambiente é dela. Então, não vai entrar aí como patrimônio da empresa. Então, o maior patrimônio da empresa realmente está nos alunos. Então, mais alunos, mais patrimônio aí para gerar receita, ok? Capital social aqui realizado, 2T23 para o 3T23. Não houve mudança. Número de ações aqui também não teve mudança, 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 13.4 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 1,5%. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui, menos 126 mil. E a empresa tem aqui um lucro acumulado, excelente. Já a alavancagem aqui, com a dívida líquida ajustada de 1 bi. E um EBITDA nos últimos 12 meses de 2 bi. A alavancagem está bem baixa aqui, 0,49. Ok, muito bom. Olhando pelo patrimônio líquido, a alavancagem também está bem baixa aqui, com uma dívida de 1 bi, dívida líquida ajustada de 1 bi. E um patrimônio líquido aqui de 4,7 bi. Está bem baixa aqui a alavancagem, 0,2, ok? Vamos ver brevemente aqui então, né? Como é que, para onde é que vai o dinheiro aí? 3T22 para o 3T23, ok? A empresa aumentou a receita em 42%. Porém, aqui os custos de bens e serviços também aumentaram 26%, de menos 517 para menos 652. Teve esse aumento aqui de 26%, porém a receita aumentou bem mais, isso é muito importante. E já as despesas operacionais aumentaram aqui também 42%, de menos 157 para menos 223. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aqui aumentaram 64%, saindo de menos 76, menos 77, arredondando aqui em mim, para menos 126. Então aqui a gente vê, houve ganho de receita, porém também houve aumento aqui de custos, aumento de despesas e aumento aqui das despesas financeiras com resultado financeiro líquido negativo, ok? Vamos ver do 2T23 para o 3T23. A receita aqui, houve um leve ganho de 4.5%, os custos aumentaram 4.3%, as despesas operacionais aumentaram bastante, de menos 12.000 para menos 223.5, um aumento muito elevado de despesas operacionais. Então isso foi o que sugou aí, comeu bastante aqui do lucro, um aumento muito grande das despesas. O lucro passou de 260.000 para 60.000, então a gente vê aqui uma elevação das despesas operacionais. Por isso que o lucro baixou tanto aqui, despesas operacionais, vendas gerais administrativas, equivalência patrimonial e outras. Vamos ver ali um pouco de detalhe no relatório da empresa para procurar entender o que que fez, o que que aumentou tanto ali de despesas. Vamos lá. A gente observa aqui, bem brevemente, pelo período de 3 meses, ok? Fim do... vamos lá, aqui um ano atrás, 30 de nove de 2022, aqui o 3T22 com o 3T23. As despesas de vendas aqui, com detalhes, ok? Elas aumentaram, as despesas gerais e administrativas também aumentaram, outros resultados aqui, operacionais líquidos também aumentaram e o resultado aqui da equivalência patrimonial que também aumentou consideravelmente, ok? Então aqui nós enxergamos, né? Por que que teve essa variação aqui tão grande, né? Despesas operacionais, vendas, outras com equivalência patrimonial aqui, por que que teve essa variação tão enorme, ok? Já aqui nos nove meses de 2022, com os nove meses de 2023, nós vemos ganho de receita de 49,9%. Também vemos aqui aumento de custos, né? Em 26,7%, de 1,4 bi para 1,8. Despesas operacionais, vendas gerais, outras, etc. Equivalência patrimonial. Teve uma queda aqui de 11,8% nos nove meses, apesar do aumento no 3T23, houve uma queda aqui nos nove meses. E o resultado financeiro líquido, que teve uma variação aqui de 34,1%, né? Saiu de menos 253,3% para menos 339,7%. Apenas para entender, esses são os principais itens que consomem mais da receita, ok? Tem impostos também, mas aí vai ficar muito longo, muito cansativo discutir toda a DR aqui, ok? Então aqui são os principais itens que mais consomem o dinheiro, a receita da empresa. Vamos observar então agora, bem brevemente aqui, a ação da empresa, como é que foi a variação do valor dela aqui desde o começo do ano. Ela começou o ano valendo R$12,73, com base na última cotação. Agora em andamento aqui, R$22,94, está com um ganho aqui de R$10,21 ao longo do ano, ou 80,2% a mais. Já observando o ano atrás, ela valia R$16,26, com base na cotação em andamento, R$22,94, equivale a um ganho de R$6,68 por ação, ou 41,1% a mais. Observando aqui pelo gráfico, a gente vê que ela estreou lá valendo R$32,00, bem no meio aí do furacão, das consequências da pandemia, taxa de juros aumentando bastante aqui, e como consequência, as ações foram caindo. Mas na minha opinião pessoal, ela estreou muito cara, então essa correção aqui, independente aí também da Selic, que foi subindo, ela estreou bastante cara, então temos que tomar cuidado com o IPO, porque às vezes as ações estreiam ali muito elevadas. Depois tem que corrigir, tem que dar mais lucro, os resultados tem que melhorar, para que ela volte a valer o que ela chegou a valer na IPO ali, mas os resultados, eles terão que levar a empresa para lá, para o crescimento de novo do valor das ações. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a SmartFeed, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, desejo muita boa sorte para você, e até a próxima.